Mais uma boca de tráfico de fumo, desarticulada aqui pela equipe da DRE, aqui no bairro do José Pinheiro. Essa casa aqui, acima de qualquer suspeita nesse beco. A acusada aqui, Jaciara, monitorava aqui a entrada dos policiais, qualquer incursão aqui no beco. Ela visualizava por aquele poste, que daqui a pouco nós vamos subir lá e tirar a câmera. E aqui, o sistema, para os senhores verem, de monitoramento. No Disky Bike, nós temos aqui, aprendemos, o nosso companheiro aqui de investigação, apontando. Os senhores podem ver, viatura aqui ao canto, aqui um pouco mais acima no monitor. E aqui o nosso companheiro. Então, toda movimentação da polícia era visualizada pelos traficantes aqui, comandada pela traficante Jaciara. E o Disky Bike aqui. E várias barricadas para a gente chegar aqui, várias quebra-molas, várias barricadas. Exatamente. Aqui, ó, bicicletas para entrega, uma boa quantidade de substância entorpecente. Aqui, material para embalagem, crack, balança de precisão, dinheiro aqui no formato aqui em moeda, né? Comprovando aqui a comercialização, maconha, crack, balança de precisão, faca para cortar aqui a substância entorpecente. Local aqui, ó, característico para a venda e distribuição aqui de substância entorpecente, né? Aqui no bairro do José Pinheiro e as bicicletas usadas aqui para a entrega. Aqui, ó, casa totalmente não habitada, usada só para comercialização de drogas. Ó, portanto também, ó, material para... E aqui, material, a ureia, né, que é utilizada para confecção de dinamite de explosivos para ataques a bancos, né, aqui no estado. Então, esse material junto com a substância entorpecente aqui, né, utilizado aqui, ó, senhores podem ver. É utilizado para a produção aqui das dinamites, dos explosivos. Então, mais um trabalho da DRE, caveiro aqui, mais uma vez, registrando aqui o sistema de monitoramento e a chegada da polícia.